Eu vou passar, então, a explicação dos quatro métodos de abordagem que são os métodos mais comuns e que são os métodos mais utilizados. Então, o primeiro deles, como vocês podem ver aí, é o método indutivo, que é um método que eu já usei agora há pouco no exemplo que eu dei lá das entrevistas. Então, vejam aí. O método indutivo é um processo mental por meio do qual, partindo-se de dados particulares suficientemente constatados, e infere-se uma verdade geral ou universal. Então, naquele exemplo que eu dei antes, imagine aí que eu resolvi entrevistar as mil pessoas, mas eu tenho 10 mil pessoas como meu universo. Então, nesse caso, eu estou usando o método indutivo. Eu estou saindo de dados particulares, usando aqui a expressão que está no slide, e que dados particulares são esses? No caso, é a opinião daquelas mil pessoas e não das 10 mil pessoas. Então, eu estou saindo do menor, digamos assim, ou do mais restrito, e eu vou generalizar para todos os demais. Então, ao final da minha pesquisa, ao final do meu trabalho, eu vou dizer, olha, lá naquela faculdade XPTO de 10 mil alunos, 80% dizem que sim e 20% dizem que não. Só que eu vou fazer essa afirmação sem ter entrevistado os 10 mil. Por que ou como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso desde que eu deixe claro no meu trabalho que eu vou usar o método indutivo como método de abordagem. Quer dizer, eu poderia imaginar aqui que o objetivo é apresentar a opinião dos alunos da faculdade XPTO. Para isso, eu vou usar o método indutivo. E por que eu vou usar o método indutivo? Porque eu já estou imaginando que se são 10 mil pessoas e eu quero saber a opinião de todas elas, isso é impossível porque, por exemplo, eu não tenho tempo. Lembrem-se do que eu falei lá nas primeiras aulas. Eu fiz um planejamento e eu percebi que eu não tenho tempo para entrevistar 10 mil pessoas para tabular os resultados. E para depois analisar aquilo tudo ali. Então, eu vou entrevistar apenas mil pessoas. E dessas mil pessoas, que é a minha amostra mais restrita, menor, eu vou expandir para os 10 mil e dizer que o resultado é geral. Repito, isso é o método. A técnica é a entrevista. Então, não confundam aqui método com técnica. Percebam, como eu disse antes, o método é abstrato. E qual é a abstração aqui nesse exemplo que eu estou dando? Eu estou saindo de algo específico e vou generalizar. Isso é o método. Qual é a técnica? A técnica é a entrevista, no caso. Então, técnicas, como eu já disse, eu vou falar em uma aula mais para frente, daqui duas aulas. Mas o que vocês precisam reter aqui, então, é o método. Portanto, todas as vezes em que eu saio de poucos casos ou de poucas situações e eu resolvo generalizar os resultados daqueles casos ou daquelas situações para todos os outros, eu tenho aí a utilização do método indutivo, do método de abordagem indutivo. É por esse motivo, então, que se torna possível dizer que, com o método indutivo, eu estou me fundamentando em argumentos cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas. Ou seja, nesse meu exemplo, a minha premissa é a opinião de mil, mas o conteúdo final do meu argumento é referente a 10 mil sem eu ter entrevistado os 10 mil. Ou seja, eu estou tratando com casos específicos e, por meio da generalização, depois eu vou dizer que todos os outros casos que forem iguais àqueles casos específicos que eu analisei responderiam da mesma forma. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, que são exemplos ainda inicialmente bastante simples, mas só para que vocês compreendam bem o que são esses quatro métodos de abordagem. Então, no caso do método de abordagem indutivo, do método indutivo, vejam aí exemplos. Eu tenho, em primeiro lugar, esse aí, bem simplesinho, Pedro, José e João são mortais, Pedro, José e João são homens, portanto, todos os homens são mortais. Ou seja, esse é o método indutivo bem claro. Eu tenho ali casos específicos e, se esses casos específicos têm determinadas características, por um lado, e, por outro, se esses casos específicos são iguais a outros casos gerais, então eu vou dizer que todos os casos gerais têm as mesmas características dos casos específicos. Então, continuando aqui. Se o juiz X é corrupto, todos os juízes são corruptos. E, um exemplo aqui, um pouco mais concreto, em termos de trabalho acadêmico, a internação compulsória ocorre em São Paulo, então ela seria viável no restante do Brasil. Quer dizer, eu estou aqui, se eu utilizasse isso, ou essa ideia, eu estaria usando um método indutivo, porque eu estaria analisando a internação compulsória em um estado brasileiro, e eu partiria, então, da ideia, ou do princípio, de que se todos os demais estados brasileiros são, entre aspas, aqui, iguais ao estado de São Paulo, pelo menos do ponto de vista jurídico, todos têm as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos e os mesmos deveres, então a internação compulsória funcionaria nos demais estados. Então, esse é o método indutivo de abordagem.